O deputado de turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, acabou de chegar aqui ao auditório do Sesc Triunfo para a realização do Pernambucá Turismo Canta Canta. A expectativa do senhor para o evento? É melhor, a gente chega aqui na última rodada das 13 micro-regiões que a gente desenvolveu. Ontem estivemos em São José do Abonte, entre ontem lá em Colopolo, no Setão Nararim, no Setão Central, e hoje é o evento do Pajéu. Nos encontramos aqui com vários representantes, políticos, lideranças, o trade, pessoas que vivenciam o turismo, e a ideia é justamente fortalecer destinos já conhecidos e descortinar novos destinos, integrando todo o Estado de Pernambuco como um destino único e devidamente contemplado em suas diversas áreas. Esse é o nosso trabalho de identificação, de diagnóstico, para que a partir daí a gente possa realizar as ações planejadas no sentido de estruturar, de capacitar, de articular e de promover os destinos turísticos de Pernambuco.